Música Retornando a Cubatão após alguns meses, o pianista capixaba Hércules Gomes se apresentou na escola técnica de música e dança Ivanildo Rebouças da Silva, trazendo um repertório especial, reverenciando a compositora Amélia Brandão, a quem homenageou em um trabalho lançado em 2020. O prazer é todo meu de estar de volta aqui a Cubatão, estive aqui no segundo semestre do ano passado, setembro, outubro, fiz um recital aqui, coisa linda, conservatório, ver essa garotada toda estudando música. E hoje é um show de um disco que eu gravei em homenagem a uma grande pianista, que foi Amélia Brandão Nery, mais conhecida como Tia Amélia, ficou muito conhecida a partir da década de 50, porque teve vários programas de televisão. Ela compunha choros, tocava choro como ninguém. E por isso que hoje a gente veio com uma formação aqui de piano com regional de choro, com cavaquinho, violão sete cordas, pandeiro e percussão. Então é esse repertório que a gente vai ouvir hoje. Dona de um estilo diferenciado, Tia Amélia, como era chamada, inspirou Hércules a trazer nesse espetáculo composições recheadas de swing e balanço, repercutindo positivamente na crítica especializada e no público, por recuperar a história de uma figura notável no cenário musical do país. Esse trabalho, como foi um trabalho de resgate, é muito gratificante ver o reconhecimento. Desde o primeiro show que a gente fez em 2020 de lançamento, depois tivemos que parar por causa da pandemia, e aí a gente voltou a fazer os shows agora em 2022, e em 2023 a gente continua fazendo essa série de shows. Esse, inclusive, é o terceiro de uma série de seis shows patrocinados pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. E é muito gratificante ver essa aceitação de público e crítica. É um repertório que é muito brasileiro. Então as pessoas automaticamente se identificam. Como é um trabalho de resgate, então acaba sendo uma coisa meio que acima de qualquer suspeita. E é muito brasileiro. Eu acho que a explicação está aí, está na música dela. Com passagens por diversas orquestras do Brasil e do exterior, o principal protagonista da obra, Tia Amélia Para Sempre, que dá nome ao espetáculo, fez questão de enaltecer o trabalho do Conservatório de Cubatão, como é conhecida a Escola Técnica de Música e Dança, deixando ao final uma mensagem especial. O único conservatório público da região, o mais próximo, está em São Paulo, que é a IMESP. Então muitos amigos meus passaram por aqui, muitos grandes músicos, inclusive, passaram por aqui, se formaram aqui. Então isso aqui eu acho que é um celeiro de formação de grandes músicos, uma coisa muito importante. Sem contar que toda vez que eu venho para cá, eu sou muito bem recebido. Já que estamos falando do conservatório, você como um pianista consagrado, o que você diria para essa rapaziada nova que está chegando na música hoje, em especial para os alunos daqui da Escola Técnica de Música e Dança de Cubatão? Eu diria, acreditem, sonhem, porque é isso que move o artista. A plateia, composta por cerca de 200 pessoas, acompanhou cada detalhe da apresentação. E ao final, só elogios. Maravilhoso, sobretudo porque é música brasileira, trazendo os nossos compositores, apresentando essa música tão rica que é a nossa música, aos nossos alunos aqui do conservatório, aos munícipes, à comunidade que gosta de arte. Eu acho que foi uma oportunidade única. E é uma junção muito interessante, porque você tem o piano, que é um instrumento de concerto, um instrumento da música erudita, tocando música popular, fazendo uma junção com o cavaquinho, com o instrumento de percussão, violão, sete cordas. Então, foi uma coisa assim, eu falo arrepio, uma coisa maravilhosa. Esse espetáculo foi simplesmente maravilhoso. É uma oportunidade muito rica, né, de conhecimento, de formação para todos os alunos da Escola Técnica de Música e Dança e para a população de modo geral, né. Foi um convite aberto. Então, quem não veio, perdeu essa oportunidade. Aplausos Aplausos